Bolo de 20 centímetros por um pouquinho mais de 10 de altura com recheio de belga, tá? Recheio belga. Olha que lindo do nosso bolo, gente. Ó, recheio bem cremoso, maravilhoso, não é mesmo? Ele tá bem estruturado, ele tá bem firme, mas de qualquer forma eu vou passar uma ganache nele, tá? E eu vou adicionar aqui essa ganache por todo o meu bolo. Antes de passar em tudo, eu venho aqui, ó, passei já em uma parte, eu dou uma passada com essa espátula, ou a espátula em L, com ele só pra vir acertando. Porque se eu for passar nele todo e depois vir acertando, pode ser que essa ganache minha aqui já esteja dura, tá bom? Porque o meu bolo está gelado. E aí 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 Pessoal, agora ó, blindagem feita. Agora eu vou fazer umas moedinhas aqui de chocolate, hein? Minha forminha de acetato. É, o chocolate é um chocolate fracionado. E aí E aí E aí E aí E aí Agora eu vou limpar aqui a base de vidro, tá? Esse bolo aqui é pra uma cliente fiel, então eu sempre mando na base de vidro, porque eu sei que ela vai me devolver e tá tudo certo. Quando o cliente... Não, eu tô gravando. Então eu tô limpando aqui a minha base de vidro e sempre me perguntam, né, referente às bases de vidro. Gente, o cliente que eu mando na base de vidro é aquele cliente fiel, aquele cliente que tá aqui perto de mim, aquele cliente que fala que vai me entregar a bandeja. Eu dou a opção da bandeja descartável, que é aquela de MDF, ou a bandeja de vidro. Dei uma pré-texturizada aqui no meu chantilly, tá? Com leite condensado e agora eu vou colocar meu corante. O corante que eu vou usar é o azul anis. Eu vou colocar aqui, essa cor da parte de baixo vai ser mais intensa e a parte de cima vai ser mais clarinha. Então eu coloquei bastante corante, ó. Pessoal, já fiz essa parte aqui, ó. Deixei um pouco de azul aqui, agora eu vou colocar mais chantilly branco. Pra gente tá podendo fazer um azul mais claro aqui na parte de cima. Pra gente tá podendo fazer um azul aqui. Já distribuí aqui o meu chantilly, ó. Agora bora espalhar, evitando bolhas. Agora, gente, ó. Espátula em L. Vou remover aqui o excesso. Inicial. E agora eu vou espatular. Olha, gente, como tá ficando uma espatulagem linda. Bem fininha. Lembrando, braço firme. Espátula a 45 graus. Pra ficar bem top aí o seu espatulado. Vou puxar aqui as quinas pra dentro. Não é o quinamento fino. Nesse bolo não tem quinamento. Uma colher. Agora eu vou tá fazendo a espiral aqui na parte de cima. Eu dou até uma empurradinha nas minhas bordas. Pra poder a hora que eu subir, passar o meu espatulado na lateral. Ele subir um pouquinho mais. Se vocês observarem aqui, ó. Fica até uma barriguinha mais avantajada. Aí na hora que eu venho agora espatulando a minha lateral, ó. Tá vendo aqui? Aí ela vai levantar e vai ficar aquela borda que a gente deseja. Que é aquela borda irregular. Ela vai ficar mais altinha. Viu certinha que é a técnica, pessoal? Agora eu vou tá colocando o meu topper aqui no meu bolo. Vou escolher a frente do meu bolo. Tô olhando aqui o mapa pra mim colocar bem certinho. Tá? Aqui. No meu bolo, hein? Vou virar aqui pra mim pra eu poder colocar aqui, tá vendo? Aqui, ó. Pózinho dourado. Já coloquei o topper aqui no meu bolo. Agora com o pózinho dourado a gente vai pintar as nossas moedinhas, tá? Pózinho dourado a gente vai pintar as nossas moedinhas.